No vídeo de hoje, eu vim aqui esclarecer algumas polêmicas e me maquiar com o meu recebido novo. Então é um maquia e fala. Oi, gente! Cá estou eu com mais um vídeo pra este canal. Não se assuste com essa cara pálida aqui, é porque eu preparei a minha pele já com base e pó, mas não fiz mais nada, né? Pra poder continuar o vídeo aqui. Mas clica em gostei, se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão. Recadinho importante, se você quiser entrar no grupo de emagrecimento do mês de julho, dou o WhatsApp. Link aqui na descrição, as inscrições se encerram em dois dias. Então garanta a sua vaga, porque depois que o grupo fecha, não abre mais. Bom, gente, deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E aí apareceu várias perguntas. Inclusive eu vou abrir aqui no meu celular. E uma coisa bem assim, que eu até compartilhei lá nos stories, que eu não esperava, que isso é coisa mais de gente famosa, né? Que é ficar, nossa, quem fulano tá seguindo, quem fulano deixa de seguir. Eu notei que algumas pessoas agora estão pesquisando quem eu tô seguindo e quem eu tô deixando de seguir. Não é muito seguro, tá? Porque uma de vocês perguntaram, nossa, você parou de seguir a Renata Mais? Eu falei, não. Fui lá e pesquisei, olhei lá a Renata, tava seguindo normal. Falei, ué, de onde que tiraram isso? Não sei. Pode ter pesquisado lá e não encontrado. Então não é muito seguro. Tanto não parei de seguir a Renata Mais, que eu comprei o bronzer e o blush, que eu já sujei, da coleção da Renata Mais para Arela. Gente, essa caixinha de maquiagem eu comprei dia 12 de junho, dia dos namorados, chegou ontem, dia 30. Demorou pra chegar, mas nenhuma novidade, porque falaram mesmo que ia demorar. Falaram que ia só chegar no final do mês. Mas é que a gente compra e fica ansiosa, né? E aí, comprei o bronzer dela, que é magnífico, gente, muito bom. Um tom frio, um tom quente, pra você contornar o rosto. Comprei também o blush. Aí eu já tinha um blush num tom mais malvo, agora eu comprei num rosinha. Porque eu fico muito bonitinha de rosa. E aí eu comprei o batom da Renata, o Gota Try, que é o único que tinha. Olha que linda essa cor. E aí eu vou colocar. Olha esse aqui. E ele não é mate. E eu não queria um batom mate, porque tá craquelando a minha boca. Esse aqui não é mate. Gota Try. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da Renata. Só, da Renata Mais foi isso. Aí eu comprei esse creme hidratante aqui, pra passar antes da maquiagem. Que legal. Não passei ainda, não sei se presta. Já fiz a base, então não adianta mais. E aí comprei esse batom aqui da Juliana Loise. Eu não sei quem é. Mas eu acho que é um batom mate. Comprei essa sombra líquida aqui também, pra eu testar. Não sei se vai ficar bom esse negócio, gente. E aí vamos falar sobre o vídeo de hoje, né? Vou esclarecer algumas coisas. Primeiro, já surgiu uns comentários no vídeo anterior, meio que falam assim, Elaine, por que você não tá mais fazendo grupo em conjunto e tal? E assim, vou explicar pra vocês basicamente. Eu tenho um problema sério com rejeição. Eu trato isso em terapia até hoje. A minha psicóloga essa semana falou que eu tô evoluindo. Por quê? Por que que ela falou que eu tô evoluindo? Eu falei alguma coisa pra ela que ela falou, Elaine, isso daí tem a ver com a rejeição. E se você tá tendo essa sensibilidade, você tá evoluindo. E eu já me dei um branco aqui. Por que que eu tava evoluindo? E aí o que acontece? Quando eu lanço o grupo com outra pessoa, Eu vou acabar sendo rejeitada por alguém, né? Alguém vai escolher a outra pessoa em vez de mim Ou vai falar mal de mim pra outra pessoa E vai ser aquela coisa que eu já passei a minha vida inteira, né? Se tinha a Maria e a Elaine, a Maria sempre era a mais querida. Ah, Elaine, porque você é chata? Provavelmente, gente. Provavelmente. Tem gente que tem uma simpatia na veia, sabe? Que você fala que a pessoa é extremamente simpática. E tem outras pessoas como eu, né? Que não tem simpatia na veia. Que, na verdade, tem que conquistar. Então, eu decidi não fazer grupo mais de duas pessoas, Que duas ser líderes, justamente por isso. Porque, às vezes, o pessoal que ia lá falar mal de mim Pra ela no privado. Pra outra pessoa. E no meu privado ninguém vinha falar mal. Justamente porque na vida sempre foi assim, gente. Sempre, sempre eu fui a descartada. Eu sempre fui a não escolhida. Isso desde a minha infância, sério. Tinha um e outro, eu sabia que eu não ia ser escolhida. E se eu fosse escolhida, ia ser por algum tipo de interesse. Por algum tipo de coisa. E aí, por que que eu não tô expondo nomes aqui? E não pretendo expor nomes aqui? Não, lá está com raiva da pessoa. Não, de forma alguma, gente. É que eu tenho que tomar cuidado com a internet, né? Com as pessoas que eu falo nomes. Ou deixo de falar. Eu ando não, eu já sou bem assim... Como é que fala? Precavida. Não sei se vocês vão entender a palavra. Eu sou bem velhaca. Essa é a palavra. Com as coisas. Então, eu não fico expondo... Por exemplo, hoje vai vir um pessoal jantar aqui em casa. Eu não vou gravar. Eu vou ter uma festinha também depois de amanhã. Não, é amanhã a festa. Também não vou gravar. Tipo assim, talvez eu grave eu indo, um pouquinho e tal. Mas eu não sou de gravar as pessoas. Porque eu sei com o que eu tô lidando. A internet, mas outras pessoas não sabem. E alguns não vão ter a mesma maturidade que eu tenho pra lidar com o que é a internet, gente. E a internet não é fácil. E eu tô chutando a câmera aqui. Então, uma coisa que eu tenho percebido muito, que me deu esse amadurecimento, é não citar nomes. Então, eu venho aqui, conto as minhas histórias. Mas não cito nomes, pra que isso não venha nem prejudicar a outra pessoa. Inclusive, alguns nomes que... Algumas pessoas que podem parecer que vão descobrir quem é, eu dou um jeitinho de trocar nome. Como vocês viram a história que eu contei lá, que eu falei do Júlio. Que não chama Júlio. Se eu falasse o nome do menino. Principalmente por ele ser deficiente, todo mundo ia saber quem que era. Porque ele era conhecido. Então, assim, eu tô tomando muito cuidado, porque eu já sofri tanto com essas coisas, sabe? Que eu tô tomando o máximo de cuidado pra não acontecer o que já aconteceu comigo no passado, sabe? Sou muito... Ser muito julgada. E ainda assim, as pessoas têm um preconceito da gente. A gente que grava vídeo. Quem grava vídeo vai entender o que eu tô falando, né? Também talvez não entenda, mas se eu falar acontece comigo. Por eu vir aqui e expor a minha vida, falar coisas, situações, as pessoas têm a péssima impressão de que eu vou fazer o mesmo com elas, sabe? Gente, eu amei a sombra. Sério, eu tô apaixonada. Olha isso. E olha que eu nem esfumei muita sombra. Olha que coisa mais linda. Ficou perfeita. Perfeita. Vou passar máscara de seres enquanto eu falo pra vocês uma coisa. A tal da pessoa que trabalha com a internet é uma pessoa solitária muitas vezes, sabe? Porque a gente fica muito... Perde a confiança em algumas coisas. Quantas vezes eu já fui conversar com pessoas no direct, na maior humildade do mundo, achando assim que, ah, cara, a pessoa tá conversando comigo porque ela, de alguma forma, quer entender a minha história, quer entender o meu lado. E eu lá, tipo, abri meu coração pra pessoa. E depois a conversa tá lá no Instagram de fofoca, tá em... Nossa, em tudo que é lugar. E eu vejo assim que a pessoa só se aproximou de mim pra poder colher informação. Então, acabou que é muito mais difícil confiar. Não dá pra confiar em muitas pessoas. Não dá pra confiar em ninguém, na verdade. Confiar a gente confia. Não confia nem na nossa própria sombra. Não confia nem nas nossas próprias palavras. E aí, outra coisa também que acontece bastante é você ver pessoas que se aproximam, que fazem coisas por você. E às vezes eu me sinto até culpada de receber certas coisas. Fala, nossa, meu Deus, fez tudo isso aqui. Eu não merecia tudo isso aqui que fez. E aí você vai vendo a fundo o que a pessoa tava fazendo por você era justamente por puro interesse. E, gente, vocês não sabem como que dói essa questão da pessoa fazer as coisas por interesse, sabe? Você vê que se não fosse um objetivo ali, se promover de alguma forma, a pessoa não teria feito nada pra você, sabe? Isso dói muito também. E é uma coisa que eu também tô ficando bem esperta, bem cabreira. Enfim, gente, eu não tô mais expondo pessoas. Hoje tem um jantar aqui em casa e eu não vou expor, não vou gravar. Eu já não fazia isso, sabe? As pessoas, às vezes, do dia a dia, pensam que... Vamos pro blush. Que por eu ter o canal, eu vou ser uma pessoa que vai sair filmando a cara de todo mundo. E eu sou a pessoa que menos faz isso. Não tem que ficar postando nada pra afirmar pras pessoas. Que, ah, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, filmar principalmente, né? Porque vídeo fica pra sempre. Um story até que não. Story você posta e depois já não existe mais. Agora, uma foto que você posta, ela fica lá pra sempre. O vídeo pra sempre. Até o dia que você resolve apagar. E, às vezes, o vídeo tem outras coisas no meio interessante e você não vai querer apagar. Gente, que blush maravilhoso. Que bronzer maravilhoso. Nem parece. A assombração começou o vídeo. E agora eu vou responder algumas perguntas aqui pra vocês. Primeiro, gente, tem perguntas sobre família minha, parede familiar. Só que eu não vou responder, mas não pretendo mais falar sobre isso no canal. A concepção que você tem de mim é essa. Ah, você é um monstro. Você vai morrer de remorso. Vai acontecer tanta coisa e não sei mais o quê. Ótimo. Fica pra você esse tipo de afirmação. Quem sabe da minha vida, dos meus motivos, das situações, sou eu. E eu não vou ficar tentando... Eu já tentei no passado provar pra muita gente. Gente, e quanto mais eu tentava provar as coisas. Ou tentar falar o que aconteceu comigo, o que deixou de acontecer. As pessoas associavam a vida delas. Ai, nossa, minha vida foi igual a sua. Não foi. Se a sua vida fosse igual a minha, você estaria numa situação muito mais difícil. Você já tá numa situação boa hoje. Incrível, maravilhosa. Porque a sua vida não foi igual a minha. Sua vida não foi igual a de fulano. Então, não falarei mais sobre familiares, sobre parentes aqui. Não pretendo falar sobre esse assunto. Já sofri, já me desgastei demais. Já tentei provar. E é assim, não adianta... É a mesma coisa, sabe quando você dá murro em ponta de faca? Que quanto mais você esmurra, mais sangra a sua mão. Era o que acontecia comigo. Eu ficava assim, frustrada, nervosa. E quem escolhia não acreditar em mim, não importasse se eu tivesse algo. Se eu falasse assim, gente, escuta isso aqui. A pessoa não acreditava. A pessoa simplesmente falava, não, você é errada. Você é errada. Então, eu cansei de provar que tô certa. E hoje eu decidi entregar a Deus. Somente a Deus. É Ele que me justifica. É Ele que sabe das coisas. Então, sobre familiares, se vocês perguntarem, vão perguntar pro vento. Porque eu não vou responder mais perguntas relacionadas a parentes e familiares. Próxima, a Luana Wiley. Lai, você poderia fazer um vídeo falando da despesa? Só das crianças no mês, tendo três filhos? Ai, eu não faria isso não, sabe? Porque se eu fizesse, ia ficar, tipo, ia ficar nervosa. Então, eu prefiro não saber quanto custa ter três filhos. Eu continuo ali, cuidando das finanças. Não desperdiçando nada. Comprando o que precisa, sem colocar na ponta do lápis. Especificamente, pra eu não ficar assim. Meu Deus. Bom, meu terreno foi aquela história... Esses dias eu fiquei sabendo que é a história do pobre. Que é o pobre comprar um terreno no meio do nada. Não que o terreno era no meio do nada. Até que tinha casas e lá. Mas, assim, eu comprei o terreno, assim, sem calcular se eu ia ficar ou não pra sempre naquela cidade que eu não gostava. Eu comprei mais porque as pessoas ficavam no meu pé. Tipo, gente, no passado eu escutava muito as pessoas. Meu Deus do céu. A minha vida era direcionada por comentários. Então, se a pessoa falasse, você é um lixo. Eu me sentia um lixo. Eu passava o dia chorando. Se a pessoa falasse, você é uma péssima mãe. Você é uma péssima esposa. Eu colocava aquilo no meu coração e eu achava que eles estavam falando a verdade. Hoje, depois da terapia, eu entendo que a pessoa não tem acesso à minha vida. Ela tem acesso ao que eu posto. Ela não sabe das minhas lutas. Ela não sabe quem sou eu. Nem as pessoas que moram comigo podem reafirmar com propriedade, realmente, quem sou eu que dirá as pessoas de fora. Que pega, tipo, pequenas de mim, sabe? Então, você tem que ter casa própria. Como já se viu, eu não tenho ter um terreno. De tanto houve isso, de tanto houve isso, eu fui lá e comprei o terreno. Só que eu não calculei que talvez eu não ia querer ficar lá. Né? Nunca ia querer ficar na cidade. Você fala assim, lá ainda você se vê, daqui a 10 anos morando em Maringá. Ah, eu... Sim, eu gosto muito daqui. Mas perguntar, sei lá ainda você se vê há 10 anos morando em Piabiru. Eu ia fazer isso aqui. Eu ia respirar fundo e falar, 10 anos mais infeliz. Porque eu não gosto da cidade, não me dei bem lá. Então, eu não calculei isso. Comprei o terreno, logicamente. Eu poderia financiar uma casa em cima, porque o meu crédito foi aprovado. Mas, uma vez que você financia uma casa, num local você não consegue financiar em outro. Então, eu acabei devolvendo o terreno, até perdi uma parte do dinheiro. Porque eu tinha pago muito, muito e recebi um pouco desse dinheiro de volta. E aí a gente comprou a moto, mas acabei perdendo dinheiro. Foi assim, um negócio furado, sabe? Já fica de lição pra vida. Não faça as coisas baseadas nos comentários dos outros. De tantas pessoas, eu queria provar pra mim, provar que eu tinha alguma inutilidade. E o Jefferson, ele sempre falou, amor, você não precisa provar pra ninguém. E eu falava assim, amor, eu preciso provar. Eu preciso ter esse terreno, eu preciso ter a casa própria. Pra as pessoas pararem de encher minha paciência e falar que eu não tenho nada. Que eu não sou nada. Então, eu quero provar. E eu fiquei, poxa vida. Que burrice minha, que burrice, gente. Porque eu só gastei dinheiro, só perdi dinheiro com aquele terreno. Mas Deus é maravilhoso e dinheiro a gente conquista de volta. A Anne, por que você desistiu de fazer a extensão de cílios? Porque tinha que fazer a manutenção muito rápido e tava indo muito dinheiro meu. Então, dinheiro que eu tô gastando com a extensão de cílios, poderia eu investir em uma coisa que... Tipo uma viagem, guardar dinheiro pra viagem. Pensa, 120 reais a cada 20 dias. Ou, em alguns casos, 15 dias. A cada dois meses, você gasta mais de 300 reais. E aí, só ia dinheiro. Então, eu tava ficando dependente daquilo. Eu só me sentia bonita com a extensão. Então, por isso que eu parei. Tem muita gente perguntando sobre a minha prima. Porque ela não tá aparecendo mais nos vlogs. E minha prima não mora na mesma cidade mais que eu. Então, por isso que ela não tá aparecendo. E, tipo, não pretendo expor a vida pessoal da minha prima aqui. Então, é uma coisa que eu não vou voltar a falar sobre isso aqui, gente. Porque cada um tem a sua vida privada. E a maioria das pessoas, elas não querem expor pros outros. A Camila Rodrigues. Você acha que só suas vontades prevalecem sobre a do Jefferson na questão de ter mais filhos? Eu achei interessante essa pergunta. Porque muita gente coloca o Jefferson como simples inocente. Um homem de 32 anos sendo usado pela mulher que tá enchendo ele de filhos. E, na verdade, o Jefferson, ele é adulto. Ele sabe muito bem o que tá fazendo. Saiu a vasectomia dele, ele não fez. E não foi porque eu peguei pressionando ele. Ele simplesmente não fez. Eu assinei os documentos da vasectomia dele. Porque precisava ser assinado por mim. E eu falei, é o que você quer? Sim, então eu vou assinar. Eu não vou proibir ou não vou me intervir numa decisão sua. Quando saiu, a gente tava mudando pra cá. Ele acabou não fazendo, mas ele poderia ter ido de carro lá fazer. Não tinha problema nenhum. A gente tava em processo de mudança. Saindo do plano de saúde. Mas ainda assim, dava pra fazer. Então, essa questão de não ter filhos e ter filhos do Jefferson é uma coisa que nem eu entendo, sabe? Do Ethan, eu sempre falava que eu tinha vontade de ter um menino. Ele falava que não. Eu falava, eu vou respeitar. Eu não vou ficar insistindo. Fiquei quieta. Quando a gente foi tentar ter o Ethan, não foi nem eu que falei. Ele chegou e falou, vamos ter um filho. Vamos tentar. Que dia que é o seu dia fértil que você tanto calcula essas coisas? Falei, tal dia. Falou, beleza. Então, a gente vai tentar ter esse menino que você tanto quer. Foi assim que aconteceu. Então, né? Aquela história de que, ai, nossa, pobre do Jefferson, pressionado pela Elaine a ter um monte de filho, não existe, gente. Não existe. Homem pra homem adulto, não. Na verdade, a nossa sociedade, ela tem a mania de diminuir os homens, transformar eles em meninos, né? Tadinho, é um menino. E é tudo homem. A mulher não. A mulher, desde muito cedo, ela é responsável. Ela é culpada por ter seduzido o cara, por ter feito isso, por ter sido a cabeça por trás disso, porque ele é só um menino. E, tipo, o menino tem 25 anos. E, enquanto a gente fica infantilizando, diminuindo os homens, a gente tá numa geração de homens fracos, que não se posicionam, que não respeitam, que não se portam como pais, como maridos, como deveriam. Justamente por quê? Porque foi ensinado que eles são meninos. E menino, realmente, não tem responsabilidade nenhuma. Menino, quando apronta, você vai fazer o quê? Você vai atrás da mãe dele. E não é assim. Graças a Deus, meu esposo não é, não se encaixa nesse padrão menino. Mas, eu já vi muito, muito isso acontecer. Jogarem sempre a responsabilidade na mulher, a responsabilidade na mãe. E ninguém fala do homem. A culpa é sempre da megera da mulher, porque ela tramou isso, porque ela é a mente maligna por trás de tudo isso, né? Isso é tão cultural, tão cultural que vem lá do Éden, né? A Eva induziu o Adão a comer. Na verdade, a Eva comeu. E, se o Adão quisesse, ele não teria comido. Ele ia falar, ó, você desobedeceu e eu não vou desobedecer. Eu escolho não desobedecer, né? Mas, ela não obrigou ele a comer. Ele comeu porque ele quis e, no final das contas, ele jogou o quê? A responsabilidade nela. Ele falou, ó, é o pior. Ele jogou a responsabilidade em Deus. A mulher que você me deu. Primeiro Deus, depois a mulher. Mas, eu não. Eu saio fora da responsabilidade. E aí, do Éden pra cá, a gente continua vendo isso acontecer. E a gente não pode continuar repetindo esse padrão, né? De que a mulher, ela é responsável. Ela não é responsável. Os dois são responsáveis. E, gente, eu vou encerrar por aqui porque as minhas visitas estão quase chegando. Não saia daqui sem clicar no gostei. Se inscrever aqui embaixo. Comentar. E, se você quiser entrar no grupo de emagrecimento do mês de julho, é a sua oportunidade. O link aqui da descrição vai te levar direto pra lá. O meu passado ficou pra trás Estou vivendo o novo de Deus O meu futuro Deus poderá O que passou, passou Agora é minha vez Ah, isso que você quer A noção A noção O que passou, passou O que passou A noção Porque Ele